Muito bem, meus amigos, recentemente, não sei se vocês viram, alguns canais aí comentaram, o Felipe Neto, né, nosso querido cancelador-geral da República, fez um desafio aí aos liberais, falando, pedindo, né, que os liberais citassem três países, mostrassem três países que seguiram o liberalismo, né, e explodiram, né, e deram certo. Na verdade, eu queria muito que alguém me apresentasse na história do planeta Terra, na história de toda civilização humana, qualquer país ou sociedade, civilização que tenha conseguido sair de uma situação precária como é a do Brasil hoje, que tem fome, que tem um desemprego absurdo, que tem, não consegue ser competitivo, que é um país agrário, que é um país, todas as condições do Brasil. Eu queria muito que alguém me apresentasse um país nessas condições, que adotou o liberalismo, discutiu. Primeiro, é uma provocação, claro, a uma das perguntas que nós liberais e conservadores costumam fazer aos socialistas, que é qual país socialista deu certo? A resposta, obviamente, é nenhum, né, nenhum país socialista, nenhum país comunista deu certo, todo país acabou em matança, acabou em ditadura, e os exemplos que nós temos hoje são muito claros, né, a Venezuela aqui do lado, Cuba, Coreia do Norte, enfim, antiga União Soviética, também há não muito tempo atrás, e aí ele quer inverter a pergunta, né, perguntando quais são os países que aplicaram o liberalismo, né, e que deram certo. Muito bem, uma televisão, né, um canal de TV de Osasco, que aliás, organizou um dos debates para a Prefeitura de São Paulo, no primeiro turno, né, foi um dos poucos canais que fizeram, que promoveram debates, acho que foi só a Cultura, a ConecTV, que é essa TV de televisão de Osasco, e a Band, né, a Bandeirantes, que organizaram debates para canais de televisão, né, você teve jornais que também organizaram, mas de TV, foram essas três que organizaram debates no primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo. A CTV, vendo a provocação do Felipe Neto, decidiu chamar e organizar um debate, um debate entre mim e o Felipe Neto, que deve acontecer nesta quarta-feira, a partir das 16 horas, até onde eu sei, né, que a produção da televisão me disse, o Felipe Neto ainda não confirmou, eu evidentemente já confirmei, porque, vocês sabem, gosto do debate, não tenho nenhum receio de debater, de conversar com quem pensa diferente, e acho que quanto mais as pessoas debaterem e expuserem as suas ideias, aliás, eu sou adepto, né, eu esqueci de quem essa frase, mas é uma frase muito boa, da filosofia de que quanto mais a gente deixa um socialista, um esquerdista falar, mais fácil fica para a gente converter pessoas para o liberalismo, né, então, topei, aliás, né, como já foi feita essa provocação inicial pelo Felipe Neto, eu devolvo a provocação, né, perguntando se ele vai aceitar esse convite da televisão, eu estarei lá, né, estarei presente, você não tenha dúvida nenhuma disso, tenho absoluta tranquilidade para demonstrar quais países deram certo com o liberalismo, países mais próximos da cultura brasileira, do território brasileiro, do tamanho da população brasileira, países mais distantes, os graus de liberalismo, porque não tem liberalismo absoluto, né, não tem um país 100% liberal, mas tem mais e menos liberais, tem mais facilidade para se fazer negócios, menos facilidade para se fazer negócios, países que se endividaram mais para crescer, países que se endividaram menos, países que tiveram mais responsabilidade fiscal, tiveram menos responsabilidade fiscal, países que promoveram reformas previdenciárias, trabalhistas, tributárias, e que depois tiveram sucesso, ou que depois, por terem feito reformas estatizantes, tiveram fracasso, tem completa tranquilidade de expor todos esses temas de maneira respeitosa, incisiva, sempre, né, vocês sabem como eu debato, como outros membros do MBL debatem de maneira incisiva, firme em relação aos nossos posicionamentos, mas sempre respeitosa, e espero que o Felipe Neto aceite esse convite de debate mesmo, porque agora que ele quer se envolver com política, eu sou da opinião de que ninguém, nenhum formador de opinião fora da política, nenhum artista, nenhum youtuber, nenhum gamer, ninguém tem a obrigação de se posicionar politicamente, ninguém tem a obrigação de dizer em quem vai votar, em quem deixou de votar, ninguém tem a obrigação de opinar sobre fatos políticos, né, que é uma opinião da qual o Felipe Neto diverge completamente, né, ele cobra pessoas, não é nem, é um negócio que, na minha visão, é absolutamente fascista, né, que é você, primeiro, exigir que outras pessoas tenham posicionamento político, né, ninguém é obrigado a ter posicionamento político nenhum, cada um cuida da sua vida e se não quiser se interessar por política, não se interessa. Existe o grande ônus de não se interessar por política, né, o clássico, os gregos já diziam que é ser governado por quem se interessa, mas obrigar uma pessoa, uma coisa é conscientizar a pessoa a se interessar por política, que é uma coisa que a MVL faz desde a sua fundação. Outra coisa é você pegar um famoso que não se posiciona e linchar midiaticamente esse famoso porque ele não se posiciona, ou mais do que isso, porque ele se posiciona de maneira diversa da sua, né, você não tá acusando ele de ser omisso, você tá acusando ele de divergir de você, né, e isso, pra mim, é a própria definição de fascismo, né, você não aceitar de maneira nenhuma que uma pessoa tenha uma opinião divergente da sua. Ou então aqueles debates, né, que centros acadêmicos costumam promover, né, o grande debate de políticas públicas de visões divergentes, o PSOL, o PT e o PCdoB, aí, pelo amor de Deus, né, não é um debate amplo de políticas públicas, é um debate de patota, é um debate das esquerdas, é um café de comadre. Tem divergência dentro das esquerdas, óbvio, como tem divergência dentro das direitas, né, dos liberais, dos conservadores. Agora, um verdadeiro debate amplo, né, é feito com pessoas que têm visões de mundo diametralmente opostas, que é o caso, né, desse debate que vai ser promovido aí pela Conectv, lembrando aqui, no próximo, na quarta-feira, no dia 9 de dezembro, a partir das 16 horas, né, vai ser transmitido aí no canal da Conectv, na rádio Difusora, acho que é ali da região do ABC, né, de Osasco, e vai estar disponível também nas redes da Rádio Difusora, da Conectv e do Diário da Região, né, que é um grupo de mídia ali do grande ABC, e eu, claro, vou retransmitir aí pelo meu canal, no YouTube, Facebook, pra que vocês possam assistir, espero que ele aceite o convite pro debate, porque se ele quer se posicionar politicamente, se ele quer interferir na política, nada melhor do que debater com um político, do que colocar as suas visões, Felipe Neto, para um político, não adianta ter nojinho do MBL, não adianta ter nojinho de liberal, nojinho de conservador, uma democracia se faz política com debate, né, ainda que você não convença o seu interlocutor, você mostra a sua posição, você mostra a coragem de sustentar aquilo que você acredita, com fundamento, sendo confrontado com alguém que discorda de você, porque uma coisa é uma entrevista que alguém só levanta a bola pra você cortar, outra coisa é, o papel do jornalista não é ficar debatendo com o entrevistado, muitas vezes o entrevistado fala uma coisa da qual o jornalista acha um absurdo, discorda completamente, mas não fala nada porque não é o papel dele ficar debatendo, o papel do jornalista é entrevistar, extrair o máximo possível, né, do entrevistado. No debate a coisa é diferente, né, você tem uma visão de mundo oposta sendo colocada, né, contra a sua e posições, refutações contra argumentos da sua posição. Então, quer participar do debate político, quer entrar na política, não necessariamente institucionalmente, apesar de eu desconfiar fortemente, já falar isso há muito tempo, né, de que o Felipe Neto vai disputar a eleição sim no futuro, pode não ser 2022, mas futuramente, se ele continuar nessa toada política, vai querer em algum momento disputar uma eleição. Não sei para que cargo, não sei para o que, né, muito provavelmente pelo estado do Rio de Janeiro, mas, né, enquanto ele quer ser um debatedor, quer ser um influenciador político, pois muito bem, coloque as suas ideias no debate público e tenha coragem, né, de enfrentar aqueles que simplesmente discordam de você. É, eu não vou... Muitas vezes comigo pintam, né, como, ah, eu fascista, eu golpista, não sei o quê, é um cara agressivo, perigoso, né, como diria a Marcia Tiburi, que saiu correndo do debate. O evento de todos os recursos que decorrem da operação, ele está envolvido... Credo! Eu não vou sentar com esse cara, Juremir. Gente, acabei de ser, de encontrar aqui em Cataguiri, tô fora, meu, tá louco? Vou embora, Juremir. Tá louco? Tá doido, meu? Esse... Nossa, eu vou chamar um psiquiatra, tô fora, desculpa, gente, não dá pra mim. É mesmo, Marcia. Eu não acredito. Minha vida, a próxima vez que tu convida pro seu programa... Surgiu a oportunidade de trazê-lo... Deus me livre, que as deusas me livrem. Diz, tenho vergonha de estar aqui. Cara, eu gosto tanto de ti, mas eu não falo com pessoas assim, que são indecentes, que são perigosas, tenho até medo de estar aqui, tô indo embora. Mas eu, coitado, olha o meu porte aqui, não agrido ninguém, não ato em ninguém, pelo contrário, saio correndo quando as pessoas vêm me bater. Vivo debatendo, né, dentro da Câmara dos Deputados, mas mesmo antes de ser deputado, vivi debatendo com gente do PCdoB, do PSOL e do PT, e não tenho problema nenhum de debater com essas pessoas, todas elas estão vivas e muito bem nas suas vidas, depois de terem debatido comigo. Então, não tenha desculpa de que, ah, mas é um monstro, é não sei o quê, ou, ah, mas não vou debater com quem não tem relevância. Eu tenho um voto na Câmara dos Deputados, em que eu represento os 465 mil eleitores. E esse voto, né, vale mais na prática do que uma opinião no Twitter que você tenha pra dar a sua opinião óbvia, de fada sensata. Então, não tem o argumento da agressividade, não tem o argumento da relevância, só tem, talvez, o argumento da covardia. Vamos ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho